Bom dia, dia de sol! Praia da Barra, aqui em Ilha Bucca. Gente, hoje é um dia bem de praia mesmo, bem verão. Olha só quantas sombrinhas estão montadas, armadas aqui na praia. Olha isso! Muitas sombrinhas. Pra quem assistiu o nosso vídeo de Águida, lembram das sombrinhas que é característica lá da região, só que fica no teto. Um detalhe que vocês vão perceber, que tem a sombrinha e tem assim uma proteçãozinha de barreira de vento, porque aqui venta muito. Então a maioria das pessoas, se vocês olharem aqui, a maioria delas tem essa proteção, né? Uma barreira de vento. E as pessoas vêm com a sua sombrinha, com a sua proteção de vento, seu isopor, com o lanche, com o petisco, pra quem quer tomar uma cervejinha, pra quem quer tomar um suco. Traz ali e fica aqui até nove horas da noite. Agora são quatro da tarde. Estamos no dia doze de agosto. Um sol muito gostoso de praia. E a gente vai dar uma caminhada até lá na frente. Vou mostrar pra vocês o visual de lá pra cá. Vamos lá, vamos dar uma caminhadazinha. Enquanto isso, curtam as imagens. Tem muita imagem legal pra ver. Gente, como tem no Brasil também, nas praias do Rio, nas praias da Limaceió, nas praias de João Pessoa, né? Da Paraíba, a gente vê muitos artistas de areia, né? Então aqui também, em Portugal, aqui em Ílhago, na Praia da Barra, tem uns artistas também. Só que detalhe, qual será a nacionalidade dele? Adivinha? Brasileiro. Brasileiro ali, conversando ali com os turistas. Vamos continuar. Parei só pra dar uma olhada e mostrar pra vocês o detalhe do que acontece aqui e também acontece lá fora. O que acontece lá fora também acontece aqui. É tudo igual. Aqui, gente, a gente está vendo da frente, aqui da praia, né? A gente está tendo a vista aqui do lado aqui de dentro. Eu gosto muito desse visual aqui fora. E aqui vocês vão poder ver cardumes de peixinhos. Olha só! Olha só que lindo! Não só o cardume. Quando a gente chega aqui na frente, nós temos muitas gaivotas. Por que será, hein, gente? Por que será? Eles adoram comer peixinhos. Só que eu estou anotando a questão de barriguinha cheia aqui. Quanto mais a gente caminha, mais bonito fica. Olha só! Olha só! Olha, gente, aqui tem um braço de mar, né? Ele passou ali por trás do farol, na frente do farol e está vindo pra cá. Por que, olha? Ele segue... E aqui, olha o outro, olha esse grundo... Esse grundo... Que também veio de lá. Vou mostrar pra vocês pra onde eles vão. Olha, gente, aqui na ponta, né? Até onde a gente pode chegar, a gente percebe bem de perto aqui os barcos passando pesqueiros. E olha só quem acompanha durante a viagem toda. As gaivotas, pra ver se conseguem, né, pegar um peixinho ali de sobra. Olha que bacana esse. Eles acompanham durante toda a viagem, você vê o barco. Se pegar e voltar pra aqui do barco, vai ter certeza. É peixe. É peixinho que vem. E até faz o ramério. Achei uma curiosidade aqui. Gente, eu vou caminhar até lá, porque o dono dessa curiosidade está em cima da pedra. E eu vou mostrar pra vocês. Bem aqui na boca. Olha que bicicleta linda que eu encontrei. Neste visual... Você vem de bicicleta, para a bicicleta aqui, toma ali um solo. E é isso. Olha que linda. Modelo exclusivo. Acho que ele mandou fazer essa bicicleta, porque é muito diferente. Vamos voltar agora. Caminhada de volta. Olha que a gente tem que caminhar. Pra quem gosta de praia rasa, com as ondinhas, como eu gosto, perfeito. Olha só, gente. É uma praia. É uma praia. Você vê aqui, ó, a distância lá da faixa de areia. Grande. E as pessoas com água aqui na cintura, tudo de bom. Crianças tomando banho, com boiazinha, tá? Uma piscina. Só que tem ondas, porque isso aqui é uma praia. Mas, se eu quiser, não quiser onda nenhuma, não. Eu quero uma praia sem onda. Você vem pra essa aqui. Ela também rasa, mas não tão rasa contra a outra. Ela tem uma... O raso dela é só uma pequena faixa. Depois ela fica funda. Mas, as crianças tomam banho também, como piscina. Que é praia, com ondinhas, praia sem onda. A escolha é sua. Duas observações. A... Falei já que ela é bem rasa. E você vê água transparente. Olha só. Você vê ali o fundo, lá, onde tá a areia, onde estão as pedras. Bem transparente. Agora tem o detalhe. Pra quem gosta de água gelada. Perfeito. É gelada. Como se eu tivesse pegado a água do congelador e derramado assim na tua mão. Mais ou menos isso. Mas eu vou tomar banho. Vou mostrar pra vocês. Na gelada. Tchau. É isso aí. Vídeo curtinho, pequenininho. Mas eu vou mostrar como foi uma manhã nossa aqui na Praia da Barra. Então, compartilha aí nosso vídeo. Mostra aí essas belezas aqui que a gente tem em Portugal. E deixa lá o like. Tchau. Tchau. Gente, a água é gelada. Mas tem um detalhe. Você, não é ficar com medo d'água, não. Entra, mergulha. Depois que você faz o batismo ali, que você mergulha, passa frio. Eu estou sem frio. E vou tomar banho de novo. Do outro lado, né? Que a gente está do lado da praia. Eu vou pra quem é de baixo de lá, que é da piscina, que não tem onda. Pouquinho mais gelada que a praia. Prainha, né? Mas, depois que mergulha, eu estou aqui, gente. Olha, a prova. Não estou nem um pouquinho arrepiada. Não estou com frio. Dá frio, tem gente, ó. Não mergulha. Mergulhou, passa frio. Bom dia, mas hoje é já de novo. É muito bom. Tchau, tchau. 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 O que é isso?